Relvarelipta A tampa, ao ser deslizada até o final, fará barulho de um clique. Ao emitir esse som, o contador de doses irá regredir uma unidade. Não abra e feche o inalador mais de uma vez sem expirar a medicação. Expire o ar de dentro dos pulmões confortavelmente, o máximo que puder. Não expire dentro do inalador. Coloque o bocal entre os lábios e feche-os firmemente ao redor dele. Faça uma inspiração longa, constante e profunda. Importante! Não bloqueie a entrada de ar do inalador Elipta. Cuidado para não bloquear a entrada de ar. Após a inspiração, segure-a por pelo menos 3 a 4 segundos. Remova o inalador Elipta da boca e expire lenta e suavemente. Feche o inalador Elipta. E pronto! Helvar mantém sua eficácia por 24 horas.